Como é que é pessoal? Aqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, Ultimate Magic no canal, mais um episódio de Draft. Amigos, terceiro jogo, se não viste os dois anteriores, o Seals aconselho vivemente a ver, porque foram dois jogos épicos, em que o Seals ultrapassei os adversários, como é óbvio, para estar no terceiro jogo, ultrapassei os meus adversários com alguma facilidade, será que vamos ter a mesma facilidade neste jogo? Tenho as minhas dúvidas, vamos ver se o Seals consegue chegar ao derradeiro quarto jogo e tentar arrecadar o maior número, quanto mais longe chegarmos, o prémio será melhor, por isso. Se você está na expectativa, nunca o terminei, nunca cheguei ao fim, por isso não sei, estou, tipo, à espera, se vocês tiverem conhecimento, deixem um bocado de spoiler nos comentários, o que é que me pode sair, se você conseguir chegar ao fim das situações, o que é que eu ganho, o que é que eu não ganho, ou não. Entretanto, aqui, esta é a equipa da semana, desta semana, aqui, jogadores da liga portuguesa, apenas há um, que está aqui no banco, que chama-se João Mário, foi, sem dúvida, uma grande exibição de João Mário, em Passos de Ferreira, e ia ser premiado aqui com uma carta a médio e direito, que ele era médio, se ele se tem como médio e centro, aqui ia ser uma adaptação para médio e direito. Também temos aqui cartas interessantes, vocês que são fãs e têm outras ligas, como a francesa, como a italiana, como a inglesa, e está sempre a ser cartas de alemã também, temos aqui o Roberto Firmino, Valência, temos aqui o Fábio Coentrão, português também, há sempre cartas épicas, todas as semanas. Ok, vamos avançar para a cena que pouco vocês vieram, entretanto, há uma atualização que eu tenho que também vos dizer, em termos do plantel, vocês conseguem contratar Danilo Pereira, Danilo Pereira é uma carta que vocês usavam com muita frequência, era uma carta que eu queria a todo custo, porque é muito forte, Danilo já era muito forte sem CDF, agora sem CDF ainda o mais forte é, e vocês conseguem comprar por 10.700 coins, e vejam a quantidade de contratos que ele tem, 99, foi uma grande compra, vocês acham que fiz uma grande compra, por acaso, tive essa sorte. O Silvio tem ali mais 10.000, vou tentar ganhar mais 1.000, 2.000 moedas, porque andam ali vários jogadores em 11.000, 12.000, que já dá para comprar, por exemplo, Pizzi, por exemplo, o Adrien, são jogadores, são cartas EFs que já estão desvalorizadas, que andam ali na casa dos 11.000, 12.000, e o Silvio vai tentar reforçar ainda mais a nossa equipa, aqui para avançarmos, não esquecendo, que o Silvio está na 2ª divisão, com 3 pontos, tem quantos jogos? Um jogo, ou dois? Deixa eu ver, já agora, temos um jogo, uma vitória na 2ª divisão, sabem que quando o Silvio for eliminado, ou ganhar o draft, voltamos, então, à cena normal, à subir até a 1ª divisão, com a Liga Portuguesa, que é só o nosso objetivo, do FIFA, este ano, que o Silvio propôs, e vocês concordaram com isso. Amigos, esta é a minha equipa, acho que já estamos todos com uma ideia, todos, vocês disseram, Silvio, a única alteração que vocês me propuseram foi se trocar o Hulk pelo azar. Qual é a química, amigos? Não dá química. Perco bastante. Acho que foi esta a carta que vocês me disseram, vocês agora também, eu vi os comentários logo no dia do vídeo, no dia a seguir, já foi a semana passada, já não me recordo ao certo, mas penso que foi essa a dica que vocês deram, que era por o Hulk, pelo azar, tendo em conta que ele é brasileiro, podia fazer química com o Neymar e Ramírez, mas, estando fora da posição dele, de todo, química com o azar, com o Ramírez, já ele tem verde, fica amarelo, por isso perde 8, por isso senão vocês não vão estar a inventar, não vão mexer em mais nada, vamos assim com esta equipa, ganhamos no último jogo, e vamos tentar ganhar este terceiro, para avançarmos no draft, se não acontecer, já foi bom, e de certeza que vamos receber um prémio, enfim, assim, najeitoso. Vamos cá na expectativa, para ver o que é que dá-nos. Tentar encontrar aqui o meu adversário, não sei se é hoje, se é amanhã, ou isto é ele, oi? Está pronto? Draft um solo no item? Vamos de verde e branco, tem mais encanto, vamos embora. Vamos ver a equipa que ele tem. Eu não sei se isto, tipo, eu estou no terceiro jogo, eu não sei se estou a jogar contra um gajo que também está no terceiro jogo. Olha, vazou, está tudo, não curtiste o Ramírez? Viu o Ramírez, fugiu. Ou então foi o verde e branco, o acessou. Não sei se ele tivesse visto, tipo, o Ronaldo, o Messi, o Neymar, tipo, o Ramírez, ou seja, pá, é uma carta boa, sem dúvida, né, mas tipo, nada de outro mundo, por aí além. Amigos, tem vídeo, os vídeos, o Suzano, a fazer testes com o Chrome aqui. Eu sei que ainda não está uma cena tip-top, estou a tentar melhorar, tem a ver com as configurações da webcam, por isso vocês percebam essa situação, cada vez se vai melhorar até que fique perfeito. Bem, será que esta vai ser a equipa que vai a contar para mim? Ui, curto, tem um chinês, um japonês? Eu sei quem é aquele gajo, mas está a faltar um nome. A minha porcelá é o Luciano, para me ter medo ao gajo. Ui, está ele, estou querendo o gajo que ele tinha ali, não é nenhum destes titulares. Tem uma equipa mais ou menos, se não tem nada de especial, digo já, o homem pode jogar bem à bola. Química, sem. Química, sem, não sei como, vai levar mais de laranjas, ele consegue pôr química sem. Bem, não me interessa. Teve grande ginástica e mental, aquele, tipo, sei lá, mas teve sorte naquilo que calhou. Mas lá está, há pessoa que aposta, tipo, tudo na química, se eu preciso rejeitou Ronalds, Messi e Neymar, para ter a química a 100, vamos ver se isso não vai dar resultado contra mim. Vamos ver o que é que isso vai dar. Se eles apenas têm química de 70, lembro-me de vocês. Se não estou em um... Ver se isso tem influência ou não. Bem. Bem, Ronaldo. Ui, Neymarzinho. Gabi. Ui, o Gabi, estava a tentar fazer um chapéu ao Manana, o Gabi, não estava? Olha. Ah, mas pô-te a pé de canto, amigos, está certo. Estamos aqui com o pé direito, neste caso com o esquerdo do Messi. Ganhar aqui um cantinho, olha aqui curtinho, isso. Olha aqui o azar. Ai, o Ronaldo está a dormir, meu. Era só subir ao segundo andar, Ronaldo. Bem. Isso. 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 Ui. Entrou aqui a pé junto, não foi? Olha, olha. Aham, não corras, não. Ai, daqui. É um Otamendi. É massa, carga do ombro, não é, amigos? Bora, Peter G. Abra na direita, direitinho. Isso. Ui, o William. Rápido, rápido, rápido que se fara desse William, não é? Ui, Demarcos. Ah, só o árbitro. É falta, bem-me parecia. Agora o Messi ainda cabe a buscar a bola, o Messi. Bem jogado. Gabi. Olha para o Ronaldo. Ui, o Ronaldo gás vai topar. Bem, pior de alma. Ai, menzinha do carro, só passa ali com o azar. Ui, não quis. Payet. Deixa. Olha aí, meu. Bem, Demarcos. Esta defesa da direita é muito boa, amigos. Eu conselho. Liga espanhola. Não deve ser muito caro. Não sei. Não, Mirage. Sou o árbitro. Cartão. Está fechado. Oh, meu Deus. Já começa a roubar a lheira. Ah, mas é isso. É isso aí, até cá. Vamos para o Messi. Tinha uma chance de acrópita. Demarcos. Demarcos. Ai, menzinha do cérebro. Eu podia ter virado para cá. Podia. Podia ter virado para cá. Vocês têm razão. Azar, né? Oh, meu Deus. A bola nunca saiu para mim. Bem-jeitado, Sills. Porquê que o Demarcos... Não cruzem é que o Demarcos, acho eu, irmão. Ah, bateu nele. Ah, bateu nele. Desculpem. Não, vou cruzar direto. Agora ver o que é que dá. Uh, é para a guarda-lheira. Vem. Ai, menzinha do carro. Vem, Otamendi. Boa. Bola para baixo as pernas, para o Messi. Oh, meu Deus. O primeiro gol, é 1-0. Foi bem, Sills. 1-0, não está nada ganhamos. 0-0. Bora. Para cá, mais um. Ui. Ai, não puxe por mim. Se puxas por mim, na verdade, a segunda batata está lá dentro. Mandaná, ele também tem um Mandaná. Ah, 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 ah. Vai, Marte Arano. Bem, Sills. Não deixe os homens respirar. Ui, queres matar o Messi? Não, Demarco, já lhe tinhas ganho em frente. Ah, olha. Bora, bora, não refiles com o árbitro, Gabi. Bora para trás, maluco. Ah, meu Deus. Uh, tive que aliviar, amigos. Tive que aliviar. Tive ali uma pressãozita. Azar? Bora, Neymar. Uh, e tão bom. Bora. E eu tinha que servir uma máquina. Ronaldo? Ai, Ronaldo, Ronaldo. Ai, era a cueca. Bora, Neymar, goste. Cruza como deve ser, por favor. Este está fora de jogo. Damn shit, muita pressão, amigos. Muita pressão. Ele tem que manter a pressãozita e mostrar um pouco mais de paciência do que isso. Aqui está o Willian. Pai. Ui. Fiu bem a pressão. Será que ele consegue seguir agora? Consegue. Di Marinha. É o maior desequilibrador dele. Ui, que perigo, amigos. Vocês não podem permitir estas situações. Normalmente, de um golo. Ah, Cotien, nem deixaram a bola passar. Eu também não jogo mal todo. Vem, amigos. Ficou a pressãozita mais difícil do que o Sousa que eu lheu até agora. Até a lógica. Fui para o jogo, será que é um? Valencia. Neymar. Ui. Entre o Valzito, já vinha. Neymar. Neymar. Poo. 2-0. Easy peasy. Lemon squeezy, amigos. Neymar, para o ganho. Bem trabalhado aqui para o Messi. Na calma. Passou por Tiago Silva. Onde é que queres? Ali no cantinho. Vai buscar. Um golo. Um jogado, Sousa. Cuidado, para não se for jogou. Isso. O intervalo é sempre importante. Tenho um passo, na próxima passo. Um passo, amigos. Mas nós precisamos dos dois para jogar. Por isso, você vai ter que fazer uma segunda parte igual a que fiz na primeira. Que é não o deixar jogar. Como vocês podem ver, ele não tem remates. E ter posse de bola. Mais posse de bola que o que tenho até agora. E tentar aumentar a vantagem. Porque o 2-0. Sofrendo o 2-1. Vocês já seguem os vídeos de FIFA, do Silvio. Já viram? Ou se jogam FIFA, sabem que isso pode acontecer. Um 3-2. Eu a ganhar 2-0. Ao intervalo. Um 3-2 para ele. É possível. É possível. Mas tudo depende de mim. A vantagem está do meu lado. O Silvio tem que ter a capacidade. E ele agora meteu o Lionel Messi. Que chora o Ronaldo e o Douglas Costa. Está-se a cagar para... 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 Para a química. Ele tinha os jogadores todos no banco. Só com a cena da química para ter centro de química. Ah, está aí aquela cena. Ah, pessoal. Que vai mesmo é por isso. Mas não é só isso que conta, né? E ele está a ter mesmo essa prova. Que eu tenho aqui... Não tenho química toda. No entanto... Os jogadores cumprem. Aí, se a bola vai ali para o Neymar... Era o at-trick do Neymar. Mal jogado, Silvio. O que é sobre o Neymar na primeira half, Alan? Ao topo do seu jogo lá. E eu tenho certeza que nós estaríamos pensando sobre... Pegar o seu at-trick na segunda half. Olha. Vai, miúdo. Onde é o Ronaldo? Bem, ele tem apoio aqui. Talvez a bola vai ter o at-trick do at-trick. Ui, bem trabalhado. Ramirez. De maneira não deixa de estar. Vai, miúdo. Vai, não. Ui, bem, Ronaldo. Eu penso o Messi a fugir. Que corte, meu Deus do que aconteceu, né? Quebrão. Faixa, 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 Silvio. Lionel Messi. O jogo está a ficar partido. Não estou opcionado deste. Vai até Mendy. Que bichos estão na Mendy. É o Messi. E o Ronaldo. Eden Hazard. Amérez. Ah, bateu no Gabi. Que sai da frente, Gabi. Oh, meu Deus. Este é que sai da frente, Gabi. Este é que sai da frente, Gabi. Parece muito bem. O que é que acham, amigos? Vocês estão com preguiça dos dedos? Cremem essas tags para o Chelsea. Só saber que vocês estão comigo. E eu estou convosco. Bora, Macerano. De Marcos que é bola. Eu queria marcar mais um para poder fazer um relatozinho. Porque... Mais difícil. Ronaldo? Uh, Ronaldo. Uh, Ronaldo. Uh, Ronaldo. Ai, Ronaldo. Vai-te lixar, meu. Como é que tu fazes isto? O homem até meteu pausa. Foi à casa do banho. Olha, foi-se embora. Olha. Então, Zé. Vai-te embora assim? Eu curtia mais que ele acabasse o jogo, amigos. Mas, tipo, também não fiz nada para o homem bazar, acho eu. Eu acho que ele percebeu que não ia conseguir ganhar. Epá. Mas há que acreditar até ao fim. Tudo é possível. Não sei, a misória. Não interessa. Então, espera aí, Silvio. Se tu disseste que tinhas mais um jogo, não. Ainda há mais dois. Passaste o zero para o primeiro. Primeira vitória. Segunda vitória, terceira vitória. Não, ok. Há mais um jogo, não é, amigos? Há mais um jogo. O Silvio já estava aqui a bralhar. Acho que há mais um jogo. Falta ali a quarta vitória. É isso. 4-1 no primeiro. 1-0 no segundo. E agora 2-0. O homem desistiu. Não sei. Tinha mais o que fazer. Não teve amor às 15 mil coins. Com certeza. O homem deve estar... Poder de rico no FIFA. Não é, amigos? Vamos ali já 12 mil coins. Se provavelmente o Silvio já vai conseguir contratar mais um Fzinho. Não sei. Digam aí dicas, dicas daquelas magníficas que vocês deixam sempre nos vídeos do Silvio do Ultimate Team. Comem todos. Já sabem, amigos, que logo à noite em princípio há aquela live stream mega que tu não podes faltar. Vais-te divertir sem dúvida alguma. Seja qual for o jogo que o Silvio vai jogar. E pronto, amigos. Os fins de semana já sabem. Vídeozinhos ao meio-dia. Sábado e domingo. Vídeos épicos também de WWE e NBA. Vale a pena seguir essas séries. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui... Haha.